Como é que é pessoal canal da Air Fitness são 0 e 25 o pessoal aproveitou como as tais finais do Mr. Olimpia juntamos aqui no ginásio Olimpia e vamos realizar um treino um treino quando vemos aí coisa de loucos mesmo ok então faça um like aí no vídeo façam os os comentários se alguém quiser tentar um dia um destino de madrugada com o sol só dar sinal olha só só que está aqui a Alvin, Daoud Fernanda, Sakina vamos lá vamos falar que está aqui dentro não sei se a luz vai conseguir apanhar o nosso atleta olímpico Kevin ok eu vou tentar puxar por algum deles aqui durante o treino vocês seguem-nos e aí ae 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 Se inscreva no canal. É a primeira vez que eu assisto a Olimpia em grupo. Há muitos anos de assisti sozinho. Então vim aqui treinar um bocadinho em grupo. Também é a primeira vez que eu vou fazer isso. E acompanhar a Olimpia. Espero que vocês gostem da transmissão. Agradecer a Air Fitness pela produção toda. E também por nos proporcionar esses momentos de interação com os atletas. Estou fecante. Estou sabendo o que é tu? O que é que tu queres de mim? Eu quero tudo de ti hoje. Eu quero treinar só. Só? Não é nada. Não é nada. Ok, vem. Comer. Tudo bem? Obrigado. Eu quero treinar. E ok, vem. Tens alguma ideia do treino que vais fazer hoje? Para acaso não. Mas vou treinar os membros superiores. Como eu tenho uma lesão no joelho. Então é da cintura para cima. Eu quero treinar. Eu vou treinar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Puxa Puxa, puxa, puxa. Respira, respira. Vamos tentar mais três, ok? Vamos. Uma, vamos. Mais uma. Isso. Nada bem. Ai, espalha. Ai, Jesus. Ela está listo todo, não ela. Eu quero apanhar ela. Que tal? Timo. 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 Puxa, puxa. Puxa, vem aqui nós. Timo. É isso aí, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui usamos farda moderada, mas usamos muita técnica. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,